Uma força-tarefa para coibir o roubo de cargas fez uma operação em comunidades do Rio de Janeiro e encontrou um grande ponto de desmanche de veículos. A polícia montou um cerco em dois morros que se tornaram o reduto das quadrilhas que roubam cargas e carros no Rio. A oficina do tráfico tinha uma linha de desmontagem no complexo da pedreira. Foram apreendidos mais de 100 motores, portas e peças prontos para serem revendidos. As comunidades-alvo da operação de hoje ficam num dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro. Segundo a ONU, Costa Barros está em penúltimo lugar no índice de qualidade de vida pesquisado os 126 bairros da capital. O crime se fortaleceu pelo abandono do poder público e na região montou seu quartel-general. De abril de 2016 até abril deste ano, foram roubados 115 carros nas ruas do bairro. No mesmo período, do outro lado da cidade, no Leblon, houve o registro de apenas três roubos de veículos.